Olhares atentos. A preocupação do maestro é visível. As mães, pais e amigos na plateia. Todos querem levar uma foto, um vídeo. Fotógrafos profissionais. Isso aqui é um dia histórico. A principal escola de música e a principal escola de dança de Conceição do Coité juntas no palco do Teatro Santo Antônio. Esse dia é mais especial ainda porque é dia de homenagear as mães coitenses. Daniele, de 13 anos, ainda fica tímida diante da câmera, mas junto com os colegas de orquestra, deu um show no violino. A mãe aprovou. Eu amei, achei muito importante. Incentiva muito eles, ajuda no desenvolvimento. Porque hoje é o dia delas, então a gente tem que homenagear. Mas como nem falou, o dia das mães é todos os dias. Mas hoje é um dia de mostrar o quanto a gente ama elas. Foram dois dias de espetáculo para emocionar e marcar um momento ímpar na cultura local. Eu me senti até lesongeada, porque eu ouvi a minha filha falando que estava ensaiando para o espetáculo no projeto de Santo Antônio, mas não imaginava quem fosse dessa grandiosidade. Dou aula, faço ensaio de naipe e não ensaio da orquestra. Foi muito bom, porque a gente trabalhou muito para isso. Obrigada. 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 Obrigada.